Bem-vindo, né, meu Deus? Cão cobra ali, na frente do condomínio, estamos vindo pra lá agora. Vem, Piceiro. O homem já foi correndo, o homem já foi correndo. Chamada, chamada. Então, hora de noite. Galera, é isso aí. É a gente estar lá pra tomar um café e encontrar o chamado do amigo aqui, né, que trabalha na portaria aqui do condomínio. E vamos lá fazer a captura. Obrigado, Ju, que entrei em contato com o meu amigo, Ju, o Mar, que tá aqui. Ei, Ju, Mar. Ele tem que entrar em contato com a gente. Olha onde a irmã tá. Nossa, enorme. Dormi. Olha aí, achei ele. Deixa eu ver. Boa noite. Deixa ela sair. Boa noite. Meu Deus, que coisa linda. Fica quieta, amor, pra ver o que ela vai fazer. Olha pra isso, que perfeição. Incrível, você é linda. Galera, é isso aí. Eu quero agradecer aqui a Gilmar, que entrou em contato comigo, né. Ela tá salvando o bicho. A gente entrou em contato, o animal tá aqui. Fêmea, porque a barriga tá cheia, não tá me pegando. É, pode ser alimento ou pode ser... Eu tava tentando soltar um descarreco a calca. Pode ser alimento, Gilmar. É uma fêmea de BCC, linda. Entra aqui dentro do condomínio, eu tô com o meu abril do portão. Pesada, né. Os condomínios chamam a cobra retada. É, gente, tá. Show de bala o bicho. Coisa linda que eu vou ser. Né, Gilmar? Sim. Ela vem de onde, Gilmar? Você viu onde mesmo? Ela vem daqui, ó. Eu ia entrar aqui, tava aqui assim, ó. Essa moradora de jovem foi. Show de bola. Ei, é... A moradora também, isso aí. Ela tava entrando na hora e viu. Foi mesmo? Fala aqui, ó. Pra entrar, de frente e falar. Show de bola, Gilmar. Pra botar de barriga cheia, tá vendo, né, não? É, não, mas ela tá gordinha, viu? Tá gordinha. Tá gordinha. Tá gordinha. Tá gordinha. Ó, de boia. Ó, de boia. Ó, de boia. É mesmo? Ó, de boia. Ó, de boia. Ó, de boia. Ó, de boia. Ó, de boia, rapaz, hein, amor? Show, né? Parou aqui, que tô olhando pra rato. Rapaz! Um rastro dela. Um rastro ali. De frente, fala aqui, ó. Parou aqui, meu. Um rastro. Fala aqui, hein? Igual aquela, né? É? É outra, né? É, uma fêmea é outra. Tá entrando na família, ó. Aí, quando tá acabado. Falei amassado. Falei amassado. Falei amassado. Falei amassado. Falei amassado. Falei amassado.